Hoje nós vemos, de forma cada vez mais clara, as diferenças entre o que ensina a verdadeira Igreja de Cristo e o que ensina a religião, entre aspas, de Bergoglio. A religião católica ensina que há uma só fé, um só batismo, uma só Igreja e um só caminho que leva a Deus. E esse caminho é Jesus. A religião de Bergoglio ensina que todas as religiões levam a Deus, inclusive religiões que negam a divindade de Cristo. Exemplo, os kardecistas, os testemunhas de Jeová, que seguem uma doutrina com base no arianismo. A religião católica ensina que devemos venerar a Mãe de Jesus, sendo ela a bem-aventurada por todas as gerações. A religião de Bergoglio ensina que devemos reverenciar a Pachamama, a Mãe Terra, uma deusa pagã. A tradição da Igreja Católica nos ensina que a hóstia consagrada deve ser feita de trigo e o vinho de uva. Uma instrução da Congregação para a Doutrina da Fé, o órgão do Vaticano, responsável pela doutrina da Igreja, datada de 2003, deixa claro que as hóstias completamente sem glúten são matéria inválida para a Eucaristia. O Vaticano deixou claro que a hóstia sem glúten não é hóstia. É o que determina a circular para o culto divino e a disciplina dos sacramentos. Na religião de Bergoglio, a hóstia pode ser feita de mandioca ou yuca e, inclusive, pode ser acompanhada de refrigerante ao invés de vinho, como mostra esse vídeo feito na Argentina. Veja e julgue por si mesmo a que extremos o modernismo pode levar à Igreja. Aqui não há nada mais e nada menos do que o corpo e sangue de Cristo consagrados e distribuídos na mesma mesa e na mesma disposição. O que esses argentinos estão fazendo é uma afronta a nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é sacrilégio. Onde foi parar o respeito a Deus, ao sagrado? A religião católica ensina que existe céu, purgatório e inferno. Bergoglio diz que inferno é apenas uma metáfora, que depois da morte do corpo, a alma dos maus apenas se desintegra. Os seguidores de Bergoglio devem ter adorado isso, não é mesmo? No inferno de Bergoglio não há sofrimento, não há o merecido castigo. Mas aqueles que têm algum conhecimento da Bíblia, sabem que têm várias passagens que deixam de forma clara a existência do inferno. E que esse lugar é um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Estou mostrando para vocês apenas alguns exemplos. Mas aqueles que buscam conhecimento sobre a situação atual da nossa igreja, sabem que há muitas coisas erradas que o Bergoglio ensina, que estão contra os ensinamentos de Cristo e o verdadeiro magistério da igreja. Ele é muito esperto para enganar os desavisados. Ele mistura verdades com mentiras e, através dessas meias verdades, ele tem conseguido enganar a muitas pessoas. Algumas pessoas já fizeram alguns comentários dizendo que eu não sou católico porque eu falo mal do Papa Francisco e me acusam de várias coisas, de herege, de protestante. Fazem um julgamento totalmente errado a meu respeito. Primeiro, porque eu não falo mal do Papa Francisco. Para falar mal, seria caluniar. Mas eu não estou caluniando o Papa Francisco. Eu não estou caluniando ninguém. Eu apenas mostro os fatos através de vídeos onde ele mesmo se encarrega de se autodifamar através das suas heresias. Para nós que somos verdadeiros católicos, é muito triste saber que temos um Papa que distorce a doutrina de Cristo. Que não segue a verdadeira tradição católica pregada há mais de dois mil anos. Eu gostaria muito que o Papa Francisco fosse um santo. Assim como é João Paulo II. Mas os fatos e as atitudes de Francisco mostram claramente que de santo ele não tem nada. E isso é muito triste para nós verdadeiros católicos. Quando eu falo sobre o Papa, muitos desavisados ou mal intencionados dizem que eu estou incentivando as pessoas a deixarem a religião católica. Mas não é isso não, gente. Eu apenas estou mostrando o que existe de errado na nossa igreja. Para que vocês tenham consciência daquilo que está realmente acontecendo. E de forma alguma, jamais, devemos abandonar a verdadeira igreja de Cristo. É por isso que em muitos comentários eu costumo colocar a frase Continuem firmes na fé católica. Que Deus abençoe a todos e concedamos o dom do discernimento. Que Deus abençoe a todos e concedamos o dom do discernimento. Que Deus abençoe a todos e concedamos o dom do discernimento.